Oi gente, aqui no canal eu sempre falo pra vocês a importância de escolher bem o seu shampoo e condicionador principalmente pra quem tem cabelo colorido já tem aqui também vários vídeos indicando shampoos e condicionadores pra cabelos coloridos e esse é mais uma atualização então hoje eu trouxe pra vocês aí 4 opções de shampoos muito boas pra quem tem cabelo colorido que não necessariamente foram desenvolvidas para esse tipo de cabelo mas que superam muito bem as necessidades se você gosta desse tipo de vídeo, clica no gostei pra mim se inscreve no canal se não for inscrito e a Fita vai me seguir lá no Instagram bora pro vídeo o primeiro shampoo que eu trouxe pra vocês é o shampoo SOS Bomba Original da Salon Lime ele mudou a embalagem, eu não sei se ele mudou alguma coisa da fórmula eu recebi esse daqui, deve ter uma semana, 15 dias eu já tô usando e ele é muito bom, ele promove reparação e força e a composição dele tem biotina, whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol ele é indicado pra todos os tipos de cabelo promove um crescimento comprovado em até 15 dias e combate a queda e a quebra por que que ele é bom pra cabelo colorido? por causa da composição dele, tá? a composição dele é muito rica em ativos reconstrutores então ele tem whey, ele tem biotina, vitamina, óleo de rícino e tem a depantenol que é hidratante então como o cabelo colorido sofre bastante com a questão da quebra e da queda por causa da descoloração e do processo que a gente passa pra colorir esse é um shampoo muito bom, que ajuda a deixar a saúde do cabelo em dia e é excelente pra quem tá com cabelo colorido aí, pesando de um réu outro shampoozinho que vai te ajudar aí com o seu cabelo colorido é o shampoo Hyalurônico Power Max da Embalese eu acho que eu já falei dele aqui no canal também algumas vezes, tá? ele não tem petrolato, não tem óleo mineral, não tem parabenos, não tem silicone ele aqui na embalagem fala que ele é um repositor hídrico então ele repõe água o que também é excelente pra quem tem cabelo colorido que precisa sempre tá fazendo hidratação por causa do ressecamento, tá? aqui na embalagem fala também que ele melhora, que ele aumenta o diâmetro do cabelo então a gente sofre bastante com o cabelo que fica afinado por conta dos processos químicos esse aqui é um que ajuda a trazer esse corpo do cabelo de volta é um produto que eu gosto muito, deixa o cabelo bem forte é gente assim, maravilhoso, tá? ele é aquele do pH também então só pontos positivos desse shampoo aqui pra quem tem cabelo colorido mas outro que eu já falei aqui no canal várias vezes é o meu início de restauração intensa da Salon Line eu adoro essa linha restauração intensa eu já falei várias vezes aqui no canal já falei do shampoo, do condensador, da magia, do finalizador de tudo ele combate 7 danos extremos então esses danos extremos são frizz, quebra, opacidade, elasticidade, ressecamento pontas duplas e cabelos fragilizados ou seja, tudo que o cabelo colorido pode sofrer, tá? não quer dizer que o cabelo colorido seja danificado mas ele é mais propenso a danos por causa dos processos que a gente passa pra colorir então esse daqui é um shampoo que combate aí 7 danos extremos 7 danos que podem te dar muita dor de cabeça esse é um produto que ajuda muito a combater e a deixar a saúde do cabelo sempre em dia e por último, mais um shampoozinho da Embeleze esse daqui é um longo poderoso aqui na embalagem fala que ele é um shampoo lacrador promove hidratação intensa, força reconstrutora e fios sem frizz ele tem na composição pantenol, biotina e vitamina H ou H-Vit, eu não sei o que é isso é H-Vit, ó é um ativo multifuncional pra necessidades especiais com o cabelo que auxilia no controle da oleosidade com ação protetora e energizante esse aqui é um shampoo também que eu já venho usando eu vou preparar a resenha pra vocês verem também tem o poder de aumentar o diâmetro do fio babado a biotina ajuda muito na reconstrução do cabelo, na força é bom pra quem quer fazer o cabelo crescer e recuperar dano então esse daqui é mais um shampoozinho aí pro seu cabelo colorido ficar top então é isso, gente esses são alguns shampoos que podem te ajudar eu sempre falo da importância de a gente usar, né, produtos para o nosso tipo de cabelo mas às vezes a gente entender os componentes dele procurar produtos como componentes que atendam as nossas necessidades também é bem legal e abre um leque enorme de produtos como é o caso desses shampoos nenhum deles tem escrito ali que é pra cabelo colorido mas todos eles fazem muito bem pra esse tipo de cabelo então se você se preocupa com isso me conta aqui embaixo qual é o shampoo que você usa clica no gostei pra mim se inscreve no canal, se não for cheio e ajuda a me seguir lá no instagram um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau